Feira de animais em Itabira e Pernambuco pessoal Parece que acontece aí todas as quarta-feira A gente vai dar início a pesquisa de preço aqui pra vocês pessoal Luz Suíne, beleza pessoal? Se você não for inscrito aqui no canal, tá bom? Meu nome é Pedro Florencio Se inscreva, deixa o joinha, curta e compartilha aí Pra fortalecer nosso trabalho Como é que tá as coisas, boa? Tá bom demais, graças a Deus A gente vai iniciar a pesquisa de preço aqui pessoal Algum bacurinha aqui do nosso amigo Juan pessoal Olha aí Mercadoria aí ó, de qualidade Olha Olha as mercadorias Olha Olha as mercadorias aí pessoal Tem bacurinha, tem bacurinha Olha Só troço de qualidade Olha isso Que é do nosso amigo Juan pessoal Feira de tabira, todas as quarta-feira viu As quinta de preço só do Suíne pra vocês aí Bom dia Juan, tudo bom né Juan? Oi Juan, e o preço aí dos bacurinha hoje? A 340 Olha aí pessoal, a 340 reais aqui pra escolher aqui ó A 340 aqui é a pedida aqui viu O nosso amigo Juan É a pedida ainda né Ainda tem um chorinho Tem um pouco pra negociar ainda né É isso aí Ô Juan, a gente tem contato aí Oito, sete, pedido Nove, 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 nove Vou falar com o Juan É isso aí Interessado aí, só entra aí e contato com o nosso amigo Juan aí Valeu Juan, obrigado viu Se tiver interessado aí Se tiver interessado aí pessoal Só falar com o nosso amigo Juan aí, beleza? Vamos passar aqui o nosso amigo Jailson aqui Já que Jailson tá aqui E aí Jailson, tá bom mesmo? Gostar com esses bacurinha Jailson? Tá com os bacurinha aí Olha aí pessoal, os bacurinha aqui do nosso amigo Jailson A 180 reais aí um pelo outro Olha A 180 reais aqui viu pessoal O canal Pinto Florentino é estudo pra vocês aí A 180 reais aqui é a feira do Tabira pessoal O canal Pinto Florentino é estudo pra vocês aí É isso aí, olha Jailson, obrigado Vou passar um outro curral aqui Olha O bacurinho mó aí viu Bom dia, tudo bom? Olha aí pessoal Olha aí pessoal Os caras tão aqui comendo lá Olha como os bacurinhos hoje Quanto? A partir de quantos 60? A partir de 260 aqui pessoal Olha A partir de 260 reais aqui os bacurinhos Olha só os bacurinhos A partir de 260 reais aqui pessoal A partir de 260 reais aqui pessoal É isso aí É isso aí Valeu, obrigado Só te ver interessado aí pessoal Só entrar em contato aí, beleza? Olha Vamos seguindo aí Olha aí pessoal, olha aqui ó A 200 reais aí os bacurinhos Olha Olha 200 reais aqui viu pessoal É isso aí, meu amigo, obrigado viu Valeu Aqui tem mais pessoal Olha Bom dia amigo, tudo bom? Qual o presente? É dele ali Qual o presente, meu amigo? Dos corfeitos aí? Presente sem velho Presente sem velho pessoal Qualquer um é amigo? Ou não, esse aqui Esse aqui é quinhedo Esse aqui é quinhedo Quinhedo contas, só esse aqui ó Quinhedo 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 é esse aqui ó Amarro Amarro ali ó Vai Vanido Vai Vanido Vai Vanido Os bacurinhos aqui com força viu Então Olha Esse aqui Esse aqui tá a partir de quanto, menino? 150 Esse aqui é a partir de 150, pessoal A partir de 150 também tem ó Mais aqui ó Esse é 70 mesmo? É E aqui a partir de quanto? 220 220 É Olha aí pessoal Olha aí pessoal Qual a raça dele hein Vanido? Esse aqui não? Esse aqui não? Esse é o piacão Olha só um paculinho bom pessoal Olha A 220 aí viu A 220 aí viu A 220 reais aqui nosso amigo Vanido 220 esse aqui ó A 150 É Ô Vanido Ô Vanido Quero deixar o contato Vanido 988 62 49 Um abraço É isso aí Cadê o amigo café né É isso aí pessoal Tivem interessado só ligar aí viu Nosso amigo Vanido aí Vamos seguindo aí Tô prendendo mais estabilho aqui Tem de preço só do sininho aí viu Pra vocês Vai ter mais quarenta lá Bom dia senhor Sério 같은 Tá com minha amiga Três batoninho um pacuinho morre, veja só deixa ele abrir aqui para negociar com uma mulher aqui o chapaça aí vai, me dá mó de pé sil fúria silva, eu dou de rolação peça e mira da peça do céu vai vendo a bolada já para cá 3.30 3.30 aqui agora são bons agora são mercadorias boas é coisa boa aqui olha tem fêmea, tem marcha aqui? tem é isso aí valeu meu amigo, obrigado viu valeu vamos passar aqui na frente esse amigo Neinha do Bacurim Neinha também está aqui olha aí beleza e aí Neinha hoje está como aqui Neinha? em vez daqui tem todo preço isso 170, 180, 200, 220 olha aí, 170, 180, 200, 220 e tem aqui também hoje hoje na sessão para almoçar Neinha e no Bacurim para vender é o quê? só para o punk passear né Neinha? a feira está começando Neinha paciência é paciência Neinha, a feira está começando agora esse aqui esse aqui é o Bacurim do nosso amigo Neinha é isso aí, valeu Neinha, obrigado o momento da feira é esse pessoal ainda é cedo né? são cinco e pouco da manhã cheguei em cedo aqui para fazer a pesquisa e aí tá bom? a gente vai continuar aí viu aproveitando aqui ó, falando da tônica auto peça lá de afogado da engazeira aí pessoal você peçou de peça para sair o carro aí ó você encontra aí na tônica auto peça lá em afogado da engazeira também temos o apoio da inerrações pessoal você peçou de rações com alto preço e qualidade você vai encontrar na inerra que o nosso amigo Jair lá em tapetinho beleza? e na rações então com o apoio da nossa amiga Maria da ração né vende de saco vazio, saco de alumínio para silage aquele emborrachado e tudo mais aí ó Maria toda quarta-feira tá aqui na entrada do Corral do Gado viu pessoal a Maria da ração se você quer bombear água de forma econômica e eficiente aí ó agrotec tem a solução em bombos solares pessoal bombos solares que utiliza energia solar para fazer o bombeamento totalmente independente de rede elétrica com alta eficiência e sustentável quer saber mais? entre em contato pelo número 8799891001 agrotec bombos solares lá de São José da Gito também estamos com o apoio da prisma oposso pessoal né? vocês querendo perfurar um pulso aí ó a prisma a marcação de pulso aí com aparelho geofísico com esse aparelho aí os técnicos da prisma fazem espécie de rauxídeo subsol da sua propriedade aí viu? e vão identificar aí o ponto com maior probabilidade de ter água e também aprofundado que a perfuração deve atingir aí ó pessoal aí também furar um pulso aí é com a prisma oposso lá de Campina Grande Paraíba também estamos com o apoio pessoal da Pitbull empreiteiro limitado beleza? trabalha com acabamento de gestos e obras em gerais aí mostra a base do nosso amigo Marcelo Leite e a todos da Pitbull vamos continuar a pesquisa de preço aí pessoal isso indo só para vocês olha aí pessoal mais vacurinha aqui ó olha aí olha por empiar o primeiro aí viu? porque eles estão deitando aqui pessoal mas eles são graúdos viu? frio estou com frio né? vai marchar dele esquerdo que só é frio olha a mercadoria aí ó vou mostrar aqui para vocês ver de longe aí ó olha a mercadoria aí pessoal tá vendo? mercadoria de luxo aí ó olha olha como é esse pacurinho? 230 230 a pedida né? ainda tem um chorinho ainda vai trabalhar ainda vai trabalhar aí pessoal a 230 é a pedida viu? tem até o coxírio ainda tem um chorinho aqui tem uma casa Bahia faz todo o negócio bora que mercadoria aí pessoal? isso aí quer deixar o teu contato? 879-8134-0705 e fala com o Ronaldo é isso aí nosso amigo Ronaldo valeu Ronaldo obrigado viu é isso aí pessoal é interessante só ligar para o Ronaldo aí mercadoria boa aí gostar como na balança tá? 12 quanto? 12 olha aí pessoal mercadoria de luxo aí ó gostando mais barato aqui na feira pessoal 12 reais viu? olha aí ó gostar 12 aí pessoal uma baixadinha né? vai depender da semana aí ó semana que é 12 12.50 13 a gente fica variando o preço aí ó aqui é do nosso amigo Tata pessoal toda quarta-feira aqui viu? é isso aí vou dar um forte abraço aí se você quer acompanhar aí o canal peito fora assim olha aí pessoal como tem bastante porco ali ó nos curral é porque eu acho que o rapaz não chegou ainda é cedo né? vai dar 6 horas tem bastante aqui ó e aqui é o escurral como vocês sempre vê né? tem alguns porco ali também nos curral aí a gente vai registrar só até aqui beleza? pequena pesquisa de preço aí pra vocês do swing né? pra vocês ficarem por dentro do preço aí se você gosta desse conteúdo aí pessoal se inscreva deixa o seu joinha curta e compartilha aí e diga a cidade de onde vocês estão falando aí seu nome e a gente manda um alô pra vocês beleza? na próxima feira aí posso te abraçar a todos aí se inscreva aí no canal peito florence curta e compartilha aí e se inscreva aí em Genesity Tank é isso aí muito desculpa a ti valeu